Música Eu queria estar vendo melhor, vocês não deixam, mas tá duro o negócio, tá duro, isso é muito... A gente até se de fora aqui, mesmo torcendo, o pênalti é horrível, horroroso isso, mas vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Música 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 Mas eu falei que... Eu tinha falado depois do primeiro jogo que eu achava que daria a Grêmio até nos 90 minutos. Eu acho que fica mais igual, né, porque qualquer resultado na arena é normal, qualquer resultado no engenhão é normal. A gente não tem que ir à altitude, uma viagem muito longa é muito ruim. Muita gente já pensa o contrário de mim, mas eu preferi o Grêmio. Música Música